Música Índio do Circuito da Folia, do espaço destinado para a Micarina Meio Norte, que é a Avenida Raul Lopes, uma das mais importantes avenidas da nossa capital, ele já está tudo pronto para a Micarina Meio Norte, que começa na próxima sexta-feira, vai até domingo com atrações imperdíveis. Essa festa começa no dia 13 de outubro, trazendo para a capital piauiense o bloco Vumbora Bel Marques. Além disso, vem com o gigante todo o swing de Léo Santana e ainda na sexta-feira a banda Eva. No sábado, a programação começa com o bloco Largadinho Cláudia Leite, ela que é muito esperada na capital piauiense. Tem também o bloco Vumbora Bel Marques volta para a Avenida Raul Lopes para participar da Micarina e também o Solta o Parango. Ele, nesse momento, eu falo ao vivo de um dos espaços mais disputados da Micarina Meio Norte, que é o Camarote Petra. Olha só a estrutura completamente montada nesse espaço, que é o metro quadrado mais disputado. Todo mundo quer vir para o Camarote Petra, por quê? Além de você participar do evento, tem um espaço exclusivíssimo. Você acompanha a passagem dos trios elétricos ali e também pode acompanhar shows exclusivos. Mas antes que a gente mostre aqui o espaço dos shows para a Micarina Meio Norte, a gente vai conversar agora com a Dani Jales, ela que é a diretora do bloco Largadinho da Cláudia Leite. Dani, bom dia para você. Qual é a expectativa para o retorno de Cláudia Leite na Micarina? Bom dia, gente. A gente está muito feliz com esse retorno, né? No ano passado foi um grande sucesso na Micarina Meio Norte. O Largadinho, que é um bloco que roda todas as micaretas do Brasil, né? É um grande bloco das melhores micaretas. Então, você que é de Teresina, do Piauí, você vai ter oportunidade de prestigiar um dos maiores blocos do Brasil. Então, a gente está muito empolgado, são muitas horas de avenida, a gente está assim naquela excitação, né? Porque a cidade respira Micarina e já é agora esse tal de semana. E a estrutura, quando você chegou aqui, que viu tudo pronto? É incrível, né? Essa estrutura, a gente está trabalhando nisso tem meses, né? Que é um embriãozinho que vai nascendo, que vai crescendo. E quando a gente vê isso tudo montado, isso tudo pronto para receber o fulião, é uma emoção muito grande ter isso tudo pronto para receber tantas pessoas no final de semana de tanta alegria. Dani, agora vamos falar para quem quer participar da Micarina no Bloco Largadinho. Tem que fazer o quê? Ó, você pode comprar o seu ingresso, o seu abadá, na loja da Calou Produções, no Riverside, ou no Teresina Shopping. Você pode parcelar na loja do Credshop, com o seu Credshop. Ou você pode entrar no site, o aplicativo da ingresso, ponto com, e garantir o seu abadá. Você também pode fazer a casadinha, né? Isso, vamos falar da casadinha. Você que está em casa, quer participar da Micarina Meio Norte, na sexta e no sábado, em blocos diferentes. Tem uma super promoção para você, que é a casadinha dos blocos. E a Cláudia Leite participa desse processo, o bloco participa, o bloco largadinho. Tem que fazer exatamente o quê? Ó, a casadinha é o bloco largadinho, com o bloco Eva, da sexta-feira. Você tem 20% de desconto na compra dos dois abadás. E aí você pode curtir, tanto a sexta, como o sábado, no maior vai e vem da folia. Então, convida quem está em casa para participar no bloco largadinho. Gente, eu quero convidar todos vocês para o bloco largadinho, com Cláudia Leite. No sábado, a gente vem para essa avenida com muita alegria. São muitas horas de trio. Ela vai fazer os grandes sucessos do tempo do Babado Novo, os grandes sucessos, os novos sucessos. Vai ser incrível. Então, eu convido todos vocês para o Vai e Vem da Folia. E ela tem uma energia surreal, a Cláudia Leite, né? Preparadíssima para a Micarina. Sim, ela tem muitos fãs no Piauí. O fã-clube vem em peso. É uma galera que está vindo de outros estados também. A gente sabe de caravanas do Brasil inteiro. A galera que é micareteira mesmo. Está vindo em peso para curtir o largadinho na Micarina Meio Norte. Muito obrigada, Dani, por sua participação ao vivo no programa Revista Meio Norte. E agora, eu vou mostrar para vocês em detalhes, nesse momento, como é que está a arena de shows aqui da Micarina Meio Norte. Aqui no espaço Camarote Pedra. Aqui, na sexta-feira, se apresentam, olha só, Wesley Safadão, Denis DJ e Michelle Andrade. No sábado, Chante Aviões, Matheus Chimenez e Futuro e Cláss. E no domingo, nesse espaço aqui gigantesco, tem o Vumbora Sunset com Bel Marques, que participa dos três dias de Micarina, Pedro Sampaio, Rafa e Pio Marques. Nesse momento, você observa que eles estão terminando de montar a estrutura do palco, a praça de alimentação e alguns estandes. São os últimos ajustes para essa festa. Desse outro lado aqui, que o Brito Júnior vai mostrar, é a parte do acesso aos cadeirantes. A Micarina Meio Norte é um evento totalmente acessível. Existem rampas que vão facilitar o acesso das pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção. Tudo sinalizado para que eles possam ter acesso ao camarote deles. Lá na frente, Eli, uma boa notícia é que o trio elétrico já está lá posicionado e a expectativa é que os outros já cheguem ainda hoje. Vamos mostrar agora os últimos ajustes aqui da Avenida Raul Lopes para a Micarina. Olha só os camarotes corporativos, todos prontos, são quase 200 camarotes. É um espaço exclusivo para que você possa curtir a festa com o seu grupo, com a sua família, com seus colaboradores. Muitos empresários compraram esses espaços, os camarotes, para que os colaboradores pudessem curtir a Micarina nesses espaços exclusivos. Mas tem gente ali que não abre mão mesmo, é de curtir a Micarina Meio Norte, correndo atrás do trio. E já está tudo pronto, só falta você. E se você quer uma promoção imperdível para curtir na sexta e no sábado, não perca tempo e participe da casadinha dos blocos. Eu só queria que o Brito Júnior mostrasse agora, olha só, o trio elétrico lá, já posicionado para entrar na Avenida. Agora, falta muito pouco, na sexta-feira começa a Micarina Meio Norte e essa promoção imperdível da casadinha, você consegue 20% de desconto para participar de blocos na sexta e no sábado. A primeira opção é o bloco Eva e o bloco Largadinho e a outra opção é Vem com o GG e também Solta o Parango. Então, tudo pronto e você, de qualquer cidade do nosso país, é um convidado especial para a Micarina Meio Norte, em 2023, a melhor de todas. Muito obrigada, está ficando lindo o corredor da folia, viu? Show de bola.